Bom dia, bom dia a todos, a todas e a todes. A gente está aqui nessa manhã de carnaval, sábado, dia 26 de fevereiro, dando início ao nosso evento Samba Global Rio Carnaval 2022. Esse é um evento que a gente faz periodicamente nas vésperas do carnaval aqui no Rio de Janeiro. E esse ano nós temos um formato diferente, que é o formato online. Temos uma participação também presencial, mas só ao fim da noite, aqui no Rio de Janeiro. Mas, basicamente, a gente está aproveitando essa cultura dos eventos online para reunir os amantes e praticantes do samba no mundo todo. Eu falo amantes, 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 amantes também. É com vocês, impérpretes. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de conviverem essa manhã, essa manhã de carnaval, para o início desse evento Samba Global Rio Carnaval 2022. Estamos aqui nessa manhã de carnaval, no novo formato, que é o online. Estamos tomando vantagem da onda online. E nós queremos reunir todos os amantes e praticantes do samba no mundo. Sabendo que o samba tem uma tradição africana, a gente toma benção aos nossos mais velhos, pede licença aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, para que a gente tenha um evento bonito, um evento proveitoso, exitoso no dia de hoje. Então, eu gostaria de, nesse momento, pedir aos orixás e aos nossos ancestrais, que trouxeram essa cultura para a gente, inicialmente para o Brasil e depois espalhando pelo mundo todo, que nos proteja e nos abençoe nesse dia. Eu gostaria de mencionar que o samba é originalmente de África. Ela tem uma tradição africana e eu pedo para o abençoe dos nossos ancestrais e dos nossos orixás, para nós ter esse evento bonito. E eu também pedo para os nossos orixás e dos ancestrais, que trouxeram essa cultura para nós, para nos proteger e nos dar um dia abençado. Continuando, eu gostaria de apresentar os nossos convidados dessa mesa de hoje. Nós temos aqui a Denise Matos, que está representando o nosso carnavalesco Edson Pereira, que é o nosso homenageado nesse evento. Temos aqui também o Rolf e a Anice. Anice, por favor, apareça aí que você é parte integrante dessa história. Pessoas que são muito queridas, que fazem um trabalho muito interessante e criaram o Festival de Coburgo. Temos aqui a Aninha Malandro, que vai também aqui nos abrilhantar e vai ser uma das condutoras e moderadoras de uma das nossas mesas, que vai ser a mesa número 3, que é o Samba nas Américas. Temos aqui o Gato de Salto, o nosso Felipe, que vai também moderar a mesa, a mesa do Samba na Europa, que está aqui também com a gente nessa cerimônia. E temos nossas intérpretes aí, a Mazil e a Carolina, que estão nos ajudando aqui nessa tradução. Então, um bom trabalho para a gente. Eu vou começar. Estamos aguardando, de alguma maneira, algum representante da família Martim da Vila para receber também a homenagem que a gente vai prestar a eles. A ele, né? Vamos ver se eles chegam. Mas, em princípio, nós temos essa composição inicial para dar partida ao nosso evento. I'd like to introduce to you our guests. We have Denise Matos, which is representing our Carnavalesco, who's gonna have received our tribute, Edson Pereira. We have also Rolf Anise, our beloved, who organized the festival in Coburg, Germany. We have Aninha Malandro, which is going to be a moderator in our table 3. Gato de Salto, Felipe, who's also going to be a moderator in our table, talking about Samba in Europe. And we have also our interpreters, Carolina and Raquel, who's going to help us very much. We are currently waiting for someone representing Martinho da Vila for us to pay him a tribute. Naturalmente, os convidados vão ter oportunidade de falar, mas eu vou, inicialmente, antes que eles falem, falar da ideia do projeto Samba Global, da proposta do projeto Samba Global. O projeto Samba Global é um projeto que nasceu academicamente, é uma pesquisa, eu sou professor da Unirio, e eu faço essa pesquisa de mapeamento do Samba no Brasil, no mundo, e nasceu dessa pesquisa, é uma pesquisa acadêmica, de mapear o Samba, a expansão do Samba no mundo. Mas acabou ele se transformando numa produção, se transformando numa coisa muito interessante, comecei a ter contato com todos, por onde eu viajei, para conhecer esse Samba que é reproduzido no mundo. E o resultado dessa tese foi, em termos de produção cultural, uma plataforma, uma plataforma chamada Samba Global, onde a gente tenta reunir e cadastrar todos esses, todos esses agentes, todos esses profissionais que trabalham com Samba e Carnaval no mundo. Muito numa perspectiva da economia criativa, da economia da cultura, de forma que a gente possa fornecer a todos esses profissionais um intercâmbio, não só cultural, mas também um intercâmbio comercial, para troca entre todos os amantes e praticantes do Samba. Nos convidados vão falar, vão fazer um discurso, mas antes, eu gostaria de falar sobre esse projeto, Samba Global, que foi nascido durante a minha pesquisa na universidade, eu ensino na UniRio, e eu estava tentando maparar o Samba, a expansão do Samba no mundo. E ela se tornou uma produção because of the many troubles I did around the world, I could contact many people working with Samba throughout the world. And the result of my research was this platform called Samba Global that gathers all the professionals working with Samba in the world in a sort of a creative and cultural economics, which aims to make a cultural and commercial exchange with these professionals. Sendo assim, eu convido todos os profissionais e todas as pessoas que trabalham com Samba e Carnaval de alguma forma no mundo todo a se inscreverem na plataforma, a colocarem seu cadastro lá para que eles se coloquem numa vitrine para o mundo todo, oferecendo seus trabalhos, seus produtos, e se cadastrem lá para que a gente consiga reunir todos esses praticantes e amantes do Samba no mundo. Então, eu convido a todos, a gente pode em algum momento colocar aí o endereço da plataforma, mas eu convido a todos a entrarem e se cadastrarem para colocarem não só os dados profissionais, mas também dados sobre os eventos, sobre os seus produtos. Eu gostaria de convidar todos os profissionais, os praticantes e pessoas trabalhando com Samba no mundo para se inscrever a esta plataforma oferecendo seu trabalho, seus produtos, seus eventos. Eu quero de convidar todos a esta plataforma. Eu vou mostrar eventualmente a address da plataforma aqui. Por favor, vire e nos joinha. subscribe to it and please share your data as professionals, your events and your products. Então, é o seguinte, eu gostaria nesse momento também de falar sobre a nossa programação de hoje desse evento. A programação é muito longa, a gente começa agora às 9 horas da manhã com essa mesa de abertura, com essa cerimônia de abertura. A gente tem logo em seguida a começar às 10 horas a primeira mesa, a mesa número 1, que é o samba e carnaval na África, na Ásia e na Oceania, onde a gente tem importantes convidados do Japão, da Austrália, da África mesmo, com duas convidados muito especiais, um de Cabo Verde e o outro da Nigéria. É interessante que a gente imagina que tem carnaval em Lagos, na Nigéria, e tem carnaval brasileiro e samba brasileiro também em Cabo Verde. Então, só para vocês terem ideia do quanto inusitados os lugares onde o samba e o carnaval chegou. Na mesa seguinte, que vai das 11h30 até 1h da tarde, nós temos a mesa samba e carnaval na Europa, onde nosso gato de salto vai fazer a mediação. Entende? e a gente tem também convidados muito especiais nessa mesa, da França, da Alemanha, ou seja, pessoas muito interessantes que fazem e reproduzem o nosso carnaval na Europa. Então, são muito bem-vindos à Rússia, ou seja, tem pessoas muito interessantes também nessa mesa, então, convido todos a participar. Na terceira mesa, que é o samba e carnaval nas Américas, que a Aninha Malandro vai fazer a intermediação dessa mesa, também temos convidados muito especiais que vão falar sobre essa realidade do samba nas Américas, inclusive alguns na América do Sul. E a quarta mesa é a mesa do samba e carnaval no Rio de Janeiro, onde eu vou mediar e apresentar algumas das pessoas que reproduzem o nosso samba e carnaval no Rio de Janeiro e que também contribuem bastante para a expansão do samba no mundo. Eu vou introduzir um pouco do nosso schedule hoje porque é muito longo, vai ser um longo dia. Agora, nós temos a cerimônia Às 10h, nós vamos ter a nossa primeira mesa, samba na África, Ásia e Oceania. Nós vamos convidar pessoas do Japão, África, Austrália, porque também há carnaval lá, é tão diferente, tão incrível. À 11h30, até 1h da tarde, nós vamos ter uma segunda mesa sobre o samba carnaval na Europa. O gato de salto vai ser o mediador, e nós vamos ter guests de França, Alemanha, que realmente reproduzem o nosso carnaval na Europa. nosso terceiro mesa vai ser mediado por Aninha Malandro, e vai falar sobre samba nas Américas. E nosso quinto, vai ser mediador, e vamos falar sobre carnaval no real. Bom, dito isso, a gente parte para a nossa, nas nossas homenagens de hoje, certo? O nosso evento, hoje, tem um grande prazer, e a grande honra de homenagear pessoas importantes no samba e do carnaval. É uma simples homenagem, mas é uma homenagem que a gente quer reproduzir e mostrar para o mundo todo o nosso apreço a essas pessoas, entende? Eu gostaria de iniciar dizendo que o nosso homenageado desse evento, nosso primeiro homenageado desse evento, é o nosso grior Martim da Vila, certo? Eu nasci escutando Martim da Vila, e eu tenho um apreço pelo Martim da Vila, e conheço todo o legado do Martim da Vila, tenho uma admiração muito grande por ele, mas não só porque eu tenho admiração, porque todo mundo tem admiração pelo Martim da Vila. Então, o Martim da Vila é o nosso principal, não o principal, mas é o nosso homenageado um dos nossos homenageados desse evento. Eu vou ler logo em seguida da transcrição, vou ler o teor da carta que nós estamos entregando a ele. Martim da Vila, eu vou ler a gente do Carnaval aqui, e eu gostaria de mostrar minha apreciação para essas pessoas. A primeira de elas vai ser Martim da Vila. Eu estava nascendo a música dele, e tenho uma admiração para o seu legado. Eu acho que todo mundo aqui tem essa admiração para Martim da Vila. E eu vou ler a carta right after the translation. Me lembro muito do Martim da Vila quando eu entrei na faculdade de história, né? Aquele samba, felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Eu fazia história na Gama Filho e isso me marcou bastante. fora isso, eu estou lendo, eu vou ler aqui a carta que a gente está fazendo em homenagem a ele, tanto na versão portuguesa como em inglês. Vou sair um pouco da tela aqui, mas a carta é assim. Ao griô Martinho José Ferreira, Martinho da Vila, o projeto Memorável Samba vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o Rio e a Rio Dor ao reconhecer todo o seu legado, sua ancestralidade africana e ao carnaval da cidade do Rio de Janeiro, pede sua bênção, bem africanamente, como nós entendemos na nossa tradição, pede sua bênção e tenha honra de lhe prestar na ocasião do evento Samba Global Rio Carnaval 2022 a nossa simples homenagem. inglês para declarar Martinho e José Ferreira Martinho da Vila. O projeto Memorável Samba na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, junto com o Rio Toro, desejo honra vocês com um tributo e pedo para vocês por uma bênção na ocasião do evento Samba Global Rio Carnaval 2022 em reconhecimento de sua legado, como vocês honrou sua ancestralidade africana e para sua contribuição ao oito do Samba e ao Samba no mundo, África, a cultura brasileira, e o Carnaval e Rio de Janeiro Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2022, assinam a carta eu, professor da Unirio, e a diretora e a presidente da RioTour. Feito isso, feito isso, a carta naturalmente vai ser impressa, entregue pessoalmente a ele, infelizmente não tivemos ninguém para receber aqui, mas a gente compreende as dificuldades nesse momento, hoje é Carnaval, está todo mundo trabalhando e a gente entende a dificuldade está presente e a gente vai entregar naturalmente a carta a ele e esse é o nosso legado e a nossa contribuição simples homenagem ao Martim da Vida. Em seguida, eu gostaria de homenagear também aqui, já que um dos nossos homenageados é o Samba Coburg, Festival de Coburg, entende? eu tenho um apreço enorme pelo Festival de Coburg, já fui lá em várias edições e eu tenho respeito enorme pelo trabalho do Rolf e da Nice por esse evento que está na sua trigésima edição. Então, eu gostaria que a que o Gato de Salto fizesse a honra de virtualmente entregar essa carta a eles. minuto para a tradução se possível eu falei muito. so, often reading this letter I'm sure I'm going to print this letter and I'll make sure I'll hand in this letter personally to him. we know how difficult it is nowadays to meet people but I'll make sure that this letter meets him and following our program I want to pay tribute also to the Kohlberg festival I respect so much the work you do there hope and these congratulations you are in the 30th edition of the festival and it's not little Well gente bom dia primeiramente eu gostaria de agradecer ao Samba Global e ao professor Jair Martins de Miranda pelo convite para poder estar presente é uma grande honra para mim participar desse evento eu participei ao vivo do evento de 2017 e é uma honra voltar e é uma honra ainda maior para mim entregar essa carta de reconhecimento e homenagem a minha querida Nini Nisi Ferreira e a Ossia Guerta que é a Rolf Paiastorf pelo trabalho incrível que eles fazem com o festival de Coburgo é com os braços arrepiados e quase com os olhos lacrimejando porque o festival de Coburgo é onde eu nasci onde o meu personagem Gato de Salto onde eu como um artista consegui me expor recebi o palco que é o mais importante que se pode fazer para um artista é dar a possibilidade então pessoalmente é uma honra indescritível estar aqui e entregar essa carta eu me permito o alemão vielen herzlichen dank e eu também vou ler a carta assim após a tradução it's such a pleasure to be here I'd like to thank professor Jair for the invitation I've been participating in this festival since 2017 and for me so much então a senhora Nisse Ferreira e ao senhor Rolf Biasdorf criadores do Samba Festival Coburgo na Alemanha o projeto memorável Samba vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Unirio e a RioTour ao reconhecer toda a contribuição do Samba Festival Coburgo ao Samba e a promoção do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro na Europa tem a honra de lhe prestar nossa simples homenagem pelos 30 anos desse importante festival na ocasião do evento Samba Global Rio Carnaval de 2022 a carta é datada do dia 26 de fevereiro de 2022 e assinada pelo professor doutor Jair Martins de Miranda e pela presidente da RioTour Daniela Maia é com vocês é com vocês Nisse e Rolf pode começar pelo Rolf é vai É uma honra, é uma grande honra para nós estarmos no evento, no Congresso Samba Global, em ser parte da samba comunidade mundial. E nos faz muito orgulho de que possamos se juntar com vocês hoje e falar sobre samba, sobre a vida que vivemos. Nós vivemos, é nossa alma, e foi o início do festival, porque o samba criou a nossa alma. Eu sou meio britânico e meio alemã, é meu coração, mas minha alma é samba, minha alma é brasil. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês, por que estamos honrando esta forma e que pudemos se juntar com vocês hoje. Obrigado, muito. Bem, eu estou um pouquinho emocionado, parece que está aqui chovendo, gotejando aqui nos meus olhos, mas eu gostaria de agradecer ao Jair e à RioTour. É um prazer estar aqui nesse evento, no samba global, nessa edição. E eu posso dizer que eu sou metade britânico, metade alemão, mas meu coração está no Brasil. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigado pela presença, pela honra de estar aqui com a gente. Nós é que nos sentimos honrados pela presença de vocês. E oferecer essa simples homenagem, entende? Gostaria agora, então, de fazer a homenagem também ao nosso carnavalesco Edson Pereira. E queria fazer uma introdução rápida. O Edson Pereira, junto comigo, por muito tempo, trabalhou fornecendo fantasias para o carnaval de Asakusá, em Japão, entende? Então, não só ele tem um mérito muito grande, admiro muito ele como carnavalesco, cada enredo dele, cada carnaval que eu vejo dele na avenida é uma coisa esplendorosa, como também por essa característica dele ter feito muito também pelo carnaval no mundo. Mas também, em especial, nesse momento, pelo enredo que ele está fazendo ao nosso homenageado também, Martim da Vila. Ele está fazendo um enredo para o Carnaval dos Camilos, da Vila Isabel, esse ano, sobre o Martim da Vila. E eu tenho, assim, uma admiração e tenho certeza que o carnaval que ele está fazendo vai ser uma oportunidade única dos dois homenageados, um homenageando o outro. Ou seja, a gente está homenageando o Martinho, ele está homenageando o Martinho, a gente está homenageando o homenageado do Martinho. Ou seja, é nesse sentido que eu gostaria de passar a palavra para a Aninha Malandro presentear o Edson Pereira com essa nossa simples homenage. Bom dia, boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui mais um ano, né, Jair? e admirar essa sua coragem, né, de fazer e continuar esse projeto, que é uma coisa linda. E ver aqui pessoas que realmente eu admiro muito, por serem, eu acho, assim, os desbravadores, né, desse movimento chamado samba. Então, muito obrigada por me incluir. Obrigada, Denise, por representar o Edson. Então, a carta diz o seguinte, carta de reconhecimento... Aninha, só um minutinho para a televisão. Isso, isso, isso. Então, eu gostaria de agradecer novamente por sua presença aqui. Hoje, agora, eu vou pagar um tributo ao Edson Pereira. Edson was a very important figure for the carnival, the word carnival. He also provided the costumes to Sakuza Festival in Japan. And this year, we have him writing a tribute to Martinho da Vila in the Samba School, Vila Isabel. And I'm sure that in this carnival, we are going to have two big figures paying tribute to each other, Edson Pereira and Martinho da Vila. Now, I'll allow Denise to speak. Now, Denise is speaking. Jair, thank you so much for organizing this event. And I... I'm sorry, Aninha is speaking. Jair, I thank you so much for organizing this event. And I also thank Denise for representing Edson. So, now I'm going to read the letter. O senhor Edson Pereira, carnavalesco do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unido de Vila Isabel. O projeto memorável Samba, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio e a RioTour, ao reconhecer toda a sua contribuição ao Carnaval da Cidade do Rio de Janeiro, ao mundo do samba e ao samba do mundo, tenho a honra de lhe prestar, na ocasião do evento, samba go round, Rio Carnaval 2022, nossa simples homenagem. To Mr. Edson, carnavalesco of Grêmio Recreativo Escola de Samba Unido de Vila Isabel. The memorable Samba project at the Federal University of the State of Rio de Janeiro, Unirio, together with the RioTour, wish to honor you with a tribute on the occasion of the event Samba Global, Rio Carnaval 2022, in recognition for your contribution to the world of samba and to the samba in the world, and carnaval in the city of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2022. Assinada pelo professor Dr. Jair Martins de Miranda e pela presidente da RioTour, Daniela Maia. Ok. É com você a palavra, Denise. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Denise, eu sou assistente pessoal do Edson Pereira, do Carnavalesco. Queria pedir desculpa pela ausência dele, mas infelizmente, na madrugada de sexta-feira, ele teve um problema de saúde, precisou de emergência, ele está com pneumonia, está sobre cuidados médicos, mas está em casa, de repouso, sobre cuidados, tomando medicação, para se recuperar. Ele tem uma batida grande, forte, no Carnaval. O Edson é um carnavalesco que praticamente foi criado dentro dos barracões. A gente chama ele de filho do Carnaval. E é uma grande honra esse ano ele estar presente nesse Carnaval e fazendo o enredo Martim da Vila. Ele se sente muito honrado por estar fazendo esse enredo, porque ele está homenageando um ícone da cultura brasileira, um ser que é desbravador, que levanta muitas bandeiras e que tem um legado monstruoso. E ele está vivo, presente, e ele decidiu o que ele quer que seja colocado na avenida, o que ele quer ser homenageado, o que ele quer falar da vida dele. O legado dele de duas barras, da vó Procópia, da mãe Tereza, de colocar na avenida o grande escritor, o compositor, o desbravador, o homem que, devagar, devagarinho, mas sempre com muita força, trazendo esse legado, a simplicidade dele em todo o trajetório da vida dele. E até o final, mas que, com essas lutas todas, até mesmo a consolidação dele de liderança, em todos os sentidos, desde a simplicidade até o sargento, que ele foi durante o período da vida dele. E, sem dúvida, para o Edson é uma honra. E ele tem muito prazer de estar desenvolvendo esse carnaval. Eu tive o prazer de estar, principalmente, no Jair. Ele esteve conosco lá, vendo todo o projeto. Então, assim, vai ser muito emocionante. E a gente só tem a agradecer, né, a esse evento Samba Global, por estar participando dessa abertura, por essa homenagem. Desculpar pela ausência dele, porque foi uma questão de saúde mesmo. Ele teria o maior prazer de estar aqui, porque ele tem o Jair como um amigo, né, pessoal de muitos anos. E a gente está aberto a todas as questões mundial para levar o Samba a todos os países. E eu acho que, sem dúvida, a questão do Martinho vai ser um diferencial, vai ser um marco no Carnaval de 2022. Tudo que a gente passou nesses dois últimos anos e a gente levar esse legado na avenida é, sem dúvida, fantástico. E o Edson Pereira está muito honrado por essa oportunidade de ter sido ele o escolhido pela Vila Isabel para ser o carnavalesco para levar essa história para a avenida. Obrigado pela homenagem. Só tenho a agradecer a todos vocês. Um prazer conhecer os outros, né, o Samba Festival Cubucro, o Aninha, o Gato Salto e o Jair, que já tornou um amigo que a gente teve presente. O meu muito agradecimento em nome do carnavalesco Edson Pereira. Eu sou Denise, eu sou a personal assistant de Edson Pereira. Ele gostaria de me desculpar por sua presença hoje, mas ele teve problemas de saúde, ele teve pneumonia, e ele está em casa tentando recuperar. Ele foi criado no meio do carnaval. Ele é o son do carnaval. E para ele, foi um honra para ser parte desse enredo, desse histórico, sobre a vida de Martinho da Vila, que é um ícone da cultura brasileira e tem um grande legado que ele está nos deixando. Ele ainda está vivo, e ele quer receber esse tributo. Ele quer ver sua vida told em Sambódromo, como ele é um grande escritor, como ele é um pouco lento, mas com força e simplicidade, como liderança. E para Edson, esse carnaval vai ser um grande momento nesse carnaval de 2022. E Edson está muito, muito feliz por ser parte dessa história. É um prazer conhecer todos vocês. Muito obrigada. Desculpe, o microfone estava fechado porque passou um avião aqui em cima. Dito isso, eu gostaria de caminhar para o encerramento dessa cerimônia de abertura do nosso evento hoje, convidando todos a participarem das belíssimas mesas que a gente tem durante todo o dia. Eu sei que é um, é uma, é dia de carnaval, todo mundo gostaria de estar na rua brincando, e sambando, mas eu acho que a gente também, por conta de várias restrições, inclusive sanitárias, a gente também está aqui para se divertir, para falar de samba, para falar de carnaval, e para mostrar para vocês o quanto o samba se expandiu no mundo. Ou seja, eu acho que muito pouca gente tem a dimensão até onde o samba chegou, ou seja, o quanto ele é importante para a cultura brasileira, e quais os lugares que ele chegou, ficou bandeira, ou seja, eu acho que o que a gente quer mostrar com isso, com esse evento, é justamente isso, convidar a todos para conhecer o samba em toda a sua regionalidade no planeta. samba. todo mundo gostaria de estar na rua, partindo, divertindo, mas nós temos tantas restrições por causa da Covid. E estamos também aqui para falar sobre samba e carnival, para ter divertido, e para falar sobre como samba está se expandindo em todo o mundo, onde já chegou. E estamos aqui para mostrar e para falar sobre tudo isso. Eu gostaria de agora de convidar vocês a se conhecerem as nossas tais e tudo o que precisamos oferecer durante este dia. Finalizando, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nessa cerimônia, agradecer a presença da Denise, do Rolf, da Nisse, da Aninha, do Gato, ou seja, por esse nosso, nossa abertura festiva do nosso evento. Queria convidar a todos que estão no Rio de Janeiro para participar hoje à noite do nosso evento presencial, que vai acontecer na Casa da Glória, a partir das 18 horas. E aí, dando uma dica aqui, quem quiser, quem estiver no Rio e participar pelo menos de duas mesas online aqui, pode entrar gratuitamente no evento. Mas, para isso, eu preciso se inscrever no site, se inscrever no site do Samba Global, do evento, para participar do evento. Vamos ter uma noite linda com os netos do Martim da Vila, apresentando o show Canta Canta, minha gente. gente. Ai, que lindo. Vamos ter a presença da Corte do Carnaval, vamos ter a presença do bloco Pizomba, que é um bloco criado lá no passado pela família do Martinho. Então, eu convido todos que estão no Rio a participar, a aparecer lá na Casa da Glória hoje à noite. Infelizmente, vocês, Gato, Gato, infelizmente, você, Nisse, mas não vou poder dar a linha também, mas a gente pode se divertir com vocês aqui. Então, é... Mas olha só, Jair, posso interromper só um pouquinho? Faz isso de novo em abril, cara. Eu vou estar no Brasil para desfilar. Então, por favor, teria que ter uma reunião, um reencontro. Ok, deixa as intérpretes pegar esse gancho aí da gente. Eu gostaria de agradecer vocês todos aqui na cerimônia. Denise, Rolfi, Aninha, Gato. E eu gostaria de invitar todos vocês para amanhã na Casa da Glória, às 6h da tarde. E eu vou te dizer algo, uh, todo mundo que está no Rio e participa, toma parte em pelo menos duas tablas, vai ter uma entrada gratuita no evento hoje à noite. Mas vocês têm que se inscrever no nosso website. Nós vamos ter o grande filho do Martinho da Vila com o seu show Canta, Canta Minha Gente, nós vamos ter Bloco Que Zomba. Então, por favor, virem juntos hoje à noite. Infelizmente, Gato, Nisse, vocês não vão estar aqui para se divertir conosco. E Aninha disse, em abril, eu vou estar aqui. Então, por favor, faça isso de novo, porque eu vou estar aqui para a parada. Faça isso de novo. Ok, então, antes de finalizar, as palavras finais dos nossos homenageados, Denise, Nisse, Rolfi, por favor, vocês com a palavra. Então, eu vou falar aqui, então, bom dia a todos, né? Grande homenageado para mim, Rolfi, porque a ideia do Samba Festival de Comungo veio dele somente da cabeça dele pelo amor que ele tem ao samba. Foi isso que me, além da pessoa que ele é, o que me deixou, assim, realmente quando a gente se conheceu, nós nos conhecemos através do samba, né? O samba, ele traz tanta coisa, também traz até a vida íntima de uma pessoa, né? Do que ocorre. E é muito importante essa visão sua, Jair, a respeito do samba global, até para nós, como organizadores, de sabermos que nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante saber que não só nós somos os loucos de fazer um samba em outro país, que não seja o Brasil, que tem outros loucos maravilhosos, amantes do samba, com esse vírus maravilhoso, esse vírus que é o samba, né? Quando chegou esse coronavírus, eu falei, o samba é o maior vírus que tem, que não vai deixar nunca acabar, né? O samba nunca vai morrer, porque é a nossa arte maior. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade de estarmos presentes com pessoas tão bacanas, e a gente se conheceu aqui também, Jair, no Samba Festival de Coburgo, né? O nosso primeiro encontro já deve ter sido já mais de dez anos atrás, né? Bastante tempo. Tem bastante tempo, e foi muito bacana quando a gente se conheceu, quando você falou do seu projeto, seu projeto ainda era bebê, né? Começando e agora vendo o que o projeto se tornou, o que você descobriu e está mostrando para todo mundo, isso é uma bandeira, né? Essa bandeira do samba, e isso ajuda a gente demais, assim, eu agradeço realmente de coração, espero que você tenha forças e que você continue fazendo isso que você está fazendo a respeito do samba global e que a gente possa ter esses laços entre todos os organizadores e amantes do samba pelo mundo, para mostrarmos também ao Brasil, que acho que assim a gente também dá força ao sambista no Brasil, que às vezes não é tão merecido o valor do sambista no Brasil. Sim. Quando você chega no exterior e vê o valor que o samba tem, até todos os artistas que a gente traz do Brasil, eles falam sobre isso, o susto que eles têm de ver como são respeitados por serem sambistas e talvez no Brasil não tenham esse grande respeito, né? Eu falo do sambista. O reconhecimento, né? O reconhecimento, né? O reconhecimento do sambista, de quem é da comunidade, de quem sobe e desce o morro todo dia, então essa história que a gente mostra aqui fora, não é só a moça linda que aparece na frente da bateria, mas a gente mostra a história do povo que faz o samba o ano inteiro, e isso é muito importante, eu acho, você vê isso, e a gente também vê isso, o Rolf vê isso, e todas essas pessoas que estão aqui presentes, sabem disso, sabem disso, dessa bandeira, tem que ser erguida, né? Muito obrigada. Missy, né? Muito obrigada a vocês, porque eu acho, assim, nós só somos... Desculpa, posso traduzir se não dá? Ai, é tão difícil, gente, desculpa. Bom dia, eu gostaria de dizer que Rolf foi o que organizou e teve a ideia desse Festival de Coop porque ele ama o samba, e também o samba traz toda a vida da pessoa, e é assim que nós nos conhecemos, compartilhamos esse amor para o samba. E, Jair, eu gostaria de dizer que essa visão que você tem é muito importante, porque isso nos permite reconhecer que nós não somos alone, que nós não somos as pessoas loucas do mundo, que nós não somos as pessoas loucas do mundo, que nós não somos as pessoas loucas para outros países, e quando essa doença do Covid-19 chegou, eu percebi que o samba é o maior vírus do mundo, e não vai acabar com o samba. E eu conheci Jair aqui no nosso festival, no nosso festival, há uns 10 anos atrás, eu acredito, e você falou conosco sobre o seu projeto, e agora eu estou vendo como ele cresceu, e é um fã, é um fã, um fã para o samba, e isso nos ajuda muito. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Eu gostaria de agradecer por isso, e espero que vocês tenham a força para continuar com esse projeto, e que nós todos nos juntamos, que nós todos estaremos em contato, para que possamos fortalecer os outros, para que possamos dar o poder e a força para ajudar o samba no Brasil. Porque toda vez que eu trago alguém do Brasil aqui para outros países, e esses artistas, eles percebem o valor, o respeito e a reconhecimento que eles têm aqui, e eles não sempre têm no Brasil. E nós também mostramos aqui no nosso festival, não só os heróis, mas também os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis. Então, eu gostaria de agradecer a todos os heróis, 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 os heróis. Eu vou falar? Eu vou falar? É o meu trabalho? Sim. Eu estou com 50 agora, e eu estou às vezes um pouco confusado. Então, eu realmente agradeço por seu trabalho, Cheia, e por esse congresso. E eu agradeço para o Brasil, por o samba, porque isso faz minha vida worth living. E, ok, nós tivemos alguns tempos agora, nos últimos anos, nos últimos anos. Nós estamos juntos, mas nós estamos como um phoenix, nos atos. Nós iremos. Nós iremos. Nós iremos. Nós iremos. E nada nos impedirámos. Não há guerra na Ucrânia, não há virus. Nós iremos. 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 o Zamba vai sobreviver, e nós planejamos para esse ano, o Zamba Festival em Coburg, nós realmente planejamos, e estamos certos que podemos fazer, como eu tenho certeza que o Rio Carnival vai ter em julho em julho, com certeza, não há outra maneira, nós vamos voltar em julho, e vamos manter o Zamba crescendo e melhorando, então, muito obrigado a todos vocês. Então, eu acho que é meu turno, certo? Eu muito obrigado a você, Jair, eu agradeço ao Brasil por oferecer o Zamba para o mundo, e na história, é só um momento que vai passar, é um momento difícil, porque nós temos o Coronavirus, nós temos a Ucrânia da guerra, mas eu tenho certeza que nós vamos sobreviver. Eu também conheço o Zamba schools em Kiev, eu estou muito desculpada por essa situação, e eu estou em contato com eles, com pessoas de Kiev, e sobre Coburg, nós estamos planejando esse festival que vai acontecer em julho, e em Brasil, eu sei que vocês vão organizar o Carnival para em julho, então, eu desejo vocês o melhor. Jair, você está sem o microfone. Desculpe. Então, as palavras finais da Denise, para a gente caminhar para o fim da nossa cerimônia. É com você, Denise. Eu gostaria de agradecer a homenagem, e colocar que o Edson é carnavalesco, mas ele... Acho que congelou, conseguiu pegar o que eu falei? Bom, em nome do Edson Pereira, que é o carnavalesco da Vila Isabel, o homenageado de hoje, eu queria agradecer todo o carinho que eu fiz. Ele abraça e leva para o mundo inteiro esse maior espetáculo da Terra, e ele tem o maior orgulho de fazer o que faz. Isso é um sonho dele de criança, que se tornou realidade, e hoje eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de ser homenageado por vocês, e só tenho a agradecer por todo o carinho e por tudo, e por toda essa homenagem, e vocês podem contar com... ...pro que for necessário para disseminar aí o nosso carnaval. Que pena, nós temos um problema de sinal, a Denise não pôde completar, mas a gente está caminhando para o fim, eu gostaria que a gente concluísse, fazendo a tradução, para a gente fechar o nosso evento. Só um minutinho. Então, em nome de Edson Pereira, eu gostaria de agradecer de novo e adicionar que Edson é tão orgulhoso de fazer o que ele faz sobre o carnaval. Estou certeza de que ele está muito, muito feliz de receber esse tributo. Então, por favor, acolhe em nós para expandir o carnaval ao redor do mundo. Finalizando, finalizando mesmo, eu gostaria mais uma vez de agradecer todos pela presença. Denise está de volta. Gostaria, desculpe, Denise, está de volta, a gente já está finalizando. Eu gostaria, para finalizar mesmo, agradecer todos vocês pela presença. Queria convidar de novo todos a acompanharem todas as mesas hoje. e gostaria de agradecer especialmente a minha equipe que está aqui nos bastidores. Vocês não sabem o quanto é difícil fazer um evento como esse. Então, eu queria aqui antecipadamente agradecer de antemão a todo mundo que está aqui atrás nos bastidores me ajudando a botar esse evento no ar, especialmente, mas não só especialmente, às intérpretes que estão aqui voluntariamente trabalhando com a gente. e queria agradecer também a própria RioTour pelo apoio institucional. Eu sei que é difícil uma instituição pública nesse momento de crise que está passando no Rio de Janeiro. Em pleno carnaval, está aqui presente, apoiando, mas eu queria agradecer também a RioTour por esse apoio institucional. E, finalizando, eu gostaria... A gente está no carnaval, é um clima de alegria, é um clima de descontração, mas eu queria também deixar uma mensagem final de solidariedade às vítimas de Petrópolis. A gente não pode esquecer que a gente não pode perder as circunstâncias da vida, a gente tem que promover a nossa vida, mas também ser solidário às outras vidas. E aqui, ao final dessa apresentação, nessa cerimônia, eu gostaria de deixar a nossa solidariedade às famílias enlutadas de Petrópolis, no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos fechando esta sessão, e eu gostaria de especialmente agradecer a minha equipe que está trabalhando tão difícil para fazer esse evento possível. Também gostaria de agradecer nossos interpretações, Raquel e Carolina, que estão trabalhando aqui conosco. e também gostaria de agradecer a vocês também por seu apoio durante as férias de carnival. Eles estão aqui nos suportando. E eu sei que carnival é um momento para entretenimento, mas eu gostaria de lembrar aqueles que foram vítimas da flora em Petrópolis. Eu me desculpe do que aconteceu com eles, e eu acho que é muito importante lembrar o que aconteceu com eles, e dizer que nossos hearts estão com vocês, as pessoas em Petrópolis. Então, agradeço a todos. A gente está por encerrada a nossa cerimônia de abertura do Rio Carnaval 2022, do evento Projeto Samba Global, convidando a todos a participarem da mesa. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde, um bom dia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Beijo para vocês daqui a pouco. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Rolf. Tchau, Gato. Tchau, tchau. Participem da nossa próxima mesa, mesa 1, que é o Samba na África, na Ásia e na Oceania, que começa logo agora às 10 horas, ok? Ok. E todos a chegarem lá com a gente.